O Laboratório Central do Estado já confirmou que 32 macacos não morreram por causa da febre amarela. Só este ano, 78 mortes de macacos foram notificadas no Estado. 54 animais tiveram amostras recolhidas para exames e destes, 22 ainda aguardam os laudos. É uma boa notícia, significa que nós até o momento não detectamos a circulação do vírus da febre amarela na nossa região do Estado de Goiás. Outra boa notícia é que nenhuma das mortes foi provocada intencionalmente pelo homem, como ocorreu em outros estados. Em São Paulo, por exemplo, houve uma onda de mortes provocada pela população. Em Goiás, os animais morreram de causas diversas, como doenças e até acidentes. Especialistas explicam que o macaco não transmite a doença, mas também é uma vítima do mosquito transmissor do vírus da febre amarela. E eles são aliados na hora de identificar se uma região tem ou não a presença do vírus. Funciona como um alerta, como um sinalizador que pode estar ocorrendo a circulação viral do vírus da febre amarela naquela região. Em Goiás, o último caso de febre amarela em humano foi registrado no primeiro semestre do ano passado. A vítima não era vacinada e morreu. A preocupação maior da Secretaria de Saúde é com pessoas que moram em outras regiões do país e venham para Goiás sem estar vacinadas. Aqui neste laboratório é feito um outro tipo de exame que também vai confirmar se o macaco morreu ou não com a febre amarela. Em média, ele demora 45 dias para ficar pronto. Em Goiás, as mortes de macacos são monitoradas desde 1998. A especialista alerta que todos os casos devem ser informados à Secretaria de Saúde. E quanto antes o animal morto for encontrado e recolhido, melhor vai ser a condição de analisar a causa da morte. É muito importante, então, para que possa ser recolhido o material desses macacos. Não se coleta material do macaco vivo. É muito importante que a população não mate esses macacos. Isso não faz sentido no contexto da vigilância epidemiológica.